Música Rapaziada do canal, Flamenguia sem papo na língua, um abraço Rapaziada, Flamenguia sem papo na língua, só nos juntos, desejo um sucesso ao seu canal Valeu meus agrão Vai não Manda aí Vai, pode ir Fala galera, um grande abraço, Deus abençoe o trabalho de vocês, valeu? É Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra Aqui é a custódia flamenguista sem papo na língua Hoje, dia 14 de dezembro de 2018, trazendo para vocês as últimas notícias do nosso querido e amado Mengão Flamengo que está envolvido em muitas negociações com jogadores de ponta, diga-se de passagem Alguns que estão sendo especulados, não está nem no radar rubro-negro Inclusive, essa notícia que se dá conta de que o Flamengo está querendo contratar o Gerson Essa notícia é mera especulação Flamengo, junto com seu vice-presidente de futebol, Marcos Braz Está indo lá na Itália para ver Para finalizar, na verdade, a contratação do Gabigol e ver a situação do Miranda Marcos Braz foi lá ver isso pessoalmente Que a intenção do Flamengo, que é tanto o Miranda quanto o Gil E o Flamengo vê tendo a oportunidade de contratar os dois e irá fazê-lo Até porque são seis competições no ano de 2019 Já que o Heber está indo para o Atlético Mineiro Então seria muito bem-vindo tanto o Gil quanto o Miranda Mas na pior das hipóteses, o Flamengo irá ficar com pelo menos um dos dois Laterais, eu já falei aqui que o Flamengo quer o Mariano Teve uma proposta que o Flamengo fez Mas o Galatasaray pediu 5 milhões de euros O Flamengo está tentando baixar isso aí Já que entre jogador e Flamengo já está tudo acertado E o jogador está incumbindo também De interceder diante do clube dele Para ver se baixa esse valor E se tratando de um lateral O outro é Marcos Rocha Já que o Flamengo está perdendo o Heber Para o Atlético Mineiro O jogador esse que é do Internacional Mas tem contrato com o Flamengo até o final de 2019 O Flamengo facilitando a ida do Heber para o Atlético Mineiro Teria o aval do Atlético Mineiro Para negociar com o Marco Rocha E assim trazer esse jogador Que no ano passado foi pouco utilizado no Palmeiras Outro jogador que o Flamengo também está em tratativas finais Até é o Pablo Onde o Flamengo ofereceu 5 milhões de euros E o Atlético Paranaense não conversa por menos de 10 milhões O Flamengo tentando negociar isso aí Já que o Marcelo Cirino é do Flamengo E está no Clube Paranaense Poderia ser envolvido também nessa negociação O Flamengo também de olho na situação de Thiago Neves Jogador esse que seu empresário até sugeriu a troca pelo Diego Mas o Flamengo não está querendo abrir mão de Diego Inclusive fez uma proposta salarial a ele Com um ano e meio de contrato E o jogador está inclinado a aceitar Não foi definido dispensas e renovações Porque Marcos Braz viajou e pelo jeito só ele Que está incumbido disso Ainda não tem um gerente de futebol definido Então o Marcos Braz está abraçando tudo Só no seu retorno que terá esse feedback Para nós torcedores Para nós de mídia social de um modo geral Então assim, Flamengo brigando em várias frentes Amanhã que o Landim e toda a sua equipe tomam posse Ainda não tomou posse Então nada poderia ser assinado por ele Só a partir de amanhã Então a torcida tem que compreender Tem que aguardar Até porque, como eu falei no vídeo passado Nosso treinador Abel está muito tranquilo Está muito confiante E essa confiança transpassou para mim Transpassou para mim E eu acho que todos que assistiram aquele programa Na Fox ficou muito impactado com o entusiasmo E com a empolgação de Abel Braga Então eu não tenho dúvida que esse ano Será um ano diferente para nós rubro-negro Um ano de títulos Com o time e um elenco forte Para essa temporada 2019 Flamengo brigando por várias contratações Inclusive Flamengo também tentando a contratação Do Zaguiro Dedé Tive informações que o Flamengo também está brigando Para tentar Diego Tardelli Ou seja, Flamengo brigando pelos melhores Que estão disponíveis no mercado Não sendo diferente do tamanho do nosso clube Ter que montar um elenco à altura Do nosso clube, da nossa tradição Já que nós temos uma base muito boa Temos jogadores muito bons lá no nosso plantel Junto com a garotada que vai subir Né, nação? Então é isso aí Notícia dada Mariano, pelo que se indica Já está praticamente acertado Porém, a gente só quer noticiar Quando tiver assinado, sacramentado Porque torcedor é muito ansioso E muitos vêm aqui Nos nossos comentários cobrar Ah, por que não assinou? Como eu disse Landim assume amanhã E a partir de amanhã Começa o 2019 Do Flamengo Que eu tenho certeza que será De muitas vitórias E de muitas glórias Valeu, nação? Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Encha de like E saudações rubro-nibras Música Música Obrigado.